Fala galera, beleza? Falei pra vocês que o canal também não ia ficar só ali no estúdio, nas informações, também o canal viria visitar grandes personagens do futebol brasileiro. E ó, essa entrevista, ela é mais do que especial. Primeiro porque o Fábio Carilli é um cara que eu convivi bastante aqui no Santos, no Corinthians, grandes títulos, e a gente sempre se cruzou nos gramados e nos treinos. Mas também porque essa entrevista, né, professor Carilli, é uma entrevista que pela primeira vez você vai poder falar sobre a sua saída do Atlético depois de 21 dias de trabalho, nem teve coletivo direito lá, né, não deu pra conhecer nada. Decepção é a palavra, assim? Não, eu fiquei chateado. Assim, a do Santos eu senti mais, por tudo que a gente conquistou no ano passado, por tudo que foi discutido pra esse ano, eu senti mais a do Atlético. Fiquei chateado no ano passado, você já sente que não tá legal, mesmo com poucos dias, assim, a forma de falar com você, a forma que você vê o ambiente perto de você, você começa a desconfiar e olha assim, que eu não sou de ver fantasmas, sabe? Mas você começa a perceber algumas coisas assim, houve uma cobrança lá que eu achei exagerada pros jogadores, um time jovem. Mas isso antes do Strongs, que já tava... Antes, 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 uns dias antes. Saí com 21 dias, uns 16 a 7 dias de clube, por aí, mais ou menos isso. E é um grupo, assim, que jovem, que tem que saber como cobrar, né? Mas em Pitinho, jogadores, assim, de um nível, mas que ainda precisa formar um time. Você falou do presidente Petralha lá, você viu ele três vezes, assim, foi muito rápida a conversa? Como é que foi? Teve conversa? Como é que você vê a figura, assim, hoje, depois de tudo que aconteceu? É quando a gente vai pra um clube, a gente se calça de informações, né? Então, ali, um monte de pessoas que trabalharam lá falaram como ele é. Então, eu sabia um pouquinho desses riscos, porque não foi a primeira vez. Eu lembro que o Dorival saiu do clube, assim, com uma porcentagem alta de população, que ele não sabe até hoje por que saiu. O Dorival trabalhou oito jogos também, assim, tudo muito rápido. A gente sabe que isso aconteceu. Então, eu vi ele pela primeira vez pra minha apresentação. Rápido. No segundo dia de clube, a gente pega o The Strongs em casa e ganha de 1x0. Dei um apronto e já foi pra esse jogo. Ele entrou no vestiário, assim, muito alegre, muito feliz. Até as pessoas que estão muito tempo no clube. Nossa, faz tempo que a gente não vê o Petralha, assim, descer no vestiário e alegre. E depois... Tocantinópolis. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que aí ele tava no clube, ele não tava indo muito no clube. Vamos lá. Eu fiquei um pouquinho na sala dele lá. Acho que foram esses três momentos que eu vi ele. Conversas rápidas, assim, não muito longas. Daí, depois eles tiveram essa decisão. Voltarei pro Atlético? Pela qualidade dos jogadores, sim. Pelos amigos que fiz. Profissionais, assim, capacitados que trabalham lá. Que muitas vezes, assim, a cobrança ali dentro dessas coisas talvez não desenvolva melhor o seu trabalho. Mas profissionais qualificados, demais jogadores qualificados. Porque essas coisas, assim, elas acabam meio que manchando um pouco a imagem, né? Pro mercado, né? Pô, o cara ficou 21 dias e tal. Você tá bem, né? Mas não teve briga. Não teve discussão. Não teve treino. Então, as vitórias que nós tivemos ali, que foi The Strongs, que foi Flamengo. Não tive mérito, sim. Foi mais assim, do Bruno Lazzarone, principalmente do Maurício, que eram os auxiliares. E que saíram também. Logo minha saída saiu. Resolveram sair com ele também. Mas quando você chega num clube, você precisa dessas pessoas mais do que nunca, né? Então, mérito todos deles. Fábio, se for, eu iria com esse time. Eu iria fazer isso. Porque a gente chegou assim, tudo muito rápido. E você vê, né? Segundo dia meu, The Strongs, Libertadores, que estava ganhando. Quinto dia meu, Atlético Mineiro. Já ganhando. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e que não desmontou. Diferente do Atlético Paranaense, que ganhou o Sul-Americano, mas que desmontou. Saiu o Santos, saiu o Nicão, né? Saiu o atacante, esqueci o nome dele. O Kaiser. Né? Foram 100 esses jogadores. Então, precisava. Perdemos. Aí vai pro Tocantinópolis, ganha. Meu quarto jogo, com 11 dias, talvez, Flamengo. Né? Então, você vai atropelando, você não conseguindo dar treino, mas na intuição, no vídeo, nas conversas e, enfim, né? Então, teve coisas boas pra caramba também. Então, assim, mas Fábio, você brigou? Não. Você treinou errado? Não. Não deu pra treinar. E é muito louco, porque assim, não só os técnicos brasileiros, mas também os estrangeiros que hoje estão sentindo o que é o futebol brasileiro, falam dessa questão do calendário e falta de tempo pra se trabalhar. Isso é o maior mal do futebol hoje. Com certeza. Eu já falei isso em muitas entrevistas, assim, alguma coisa tem que ser feita. O que é, não sei. Por quê? Chega assim, numa época do ano, vamos falar de agosto, setembro, os jogadores já não estão indo mais pro prazer, estão indo por obrigação. O corpo já tá cansado. Você já vai ter jogo outra vez? No semblante, assim, eu que fiquei 10 anos no Corinthians e convivi com os jogadores ali 5, 6 anos, assim, você já tem jogo outra vez. Então, a partir do momento que melhorar o calendário, a televisão vai vender um produto melhor. O comentarista vai comentar um jogo melhor. O narrador vai transmitir um jogo melhor. Tudo vai ser melhor. Então, pra mim, é um mês de férias, um mês de pré-temporada e 60 jogos no ano, que seriam 6 jogos por mês. Uma quarta tem jogo, a outra não. Seria o ideal. É o que a Europa tem hoje. Quem chega na final da Champions ali é média de 55 jogos no ano, Real Madrid, mais ou menos. Então, você tira aí 20, 25 jogos, te dá uma qualidade de recuperação, de treino, de preparar o atleta pra aquele jogo. Eu lembro, mano, que quantas vezes no Santos e no Corinthians, no Atlético, eu não tive tempo pra isso. Eu lembro que os jogadores de tênis pra campo, só pra levar pra uma situação real. Vai de tênis, normal, não é chuteira, sou site, nada, com a bola na mão. Ó, vamos atacar aqui, as triangulações aqui, vem esses jogadores. Pra recuperar, porque joga no domingo, o cansaço não bate na segunda. O cansaço bate na terça, 40 horas depois, que já é véspera do jogo. Então, se o tanque ainda tá enchendo, já vem outra paulada na quarta. E fora as viagens, né? Que a Europa ali, quem faz o campeonato espanhol em time. Aqui você vai pra Recife, né? Teve uma vez com o Corinthians auxiliar, que de Recife a gente foi direto pra Caxias. Na época de frio, o Recife tava 25, 28 graus. Fomos jogar em Caxias com menos um. Perdeu o Iroberto, Pituca, Sotelda, enfim, um desmanche. Teve que subir 14 jogadores, porque não podia contratar por conta do transfer banco. Alguns deles ainda não prontos pra aquele desafio de estar num profissional. Então, falando desses profissionais, Marcelo Fernandes, Arzul, Serginho, eles já vinham há nove meses ali muito pressionados. O São da Cidade, moram na cidade. O Serginho não é de lá, mas hoje mora em Santos. O Arzul é, o Marcelo é. Uma história no clube. E o Paulista já, na última rodada, escapara do rebaixamento. Com uma vitória, se eu não me engano, contra o São Bento. Então, você chega mais em cabeça limpa. Você não tá naquela pressão de nove meses. Então, nos primeiros dias, você vai observando, vai olhando o perfil dos jogadores. E eu via que tava uma cobrança muito forte nesses meninos. E eu não via que eles estavam preparados pra isso. Então, a nossa forma de agir ali, saber cobrar, sendo mais um pai, trazendo e conversando, e orientando, que a pressão já vinha de imprensa, de torcida, jogadores andando com segurança na cidade, não podia vir uma pressão maior da comissão. Então, a gente foi pra essa linha. Então, foi mais na questão da abordagem dos atletas do que propriamente treino em alguma coisa. E intuição. Pela primeira vez, acabei usando os três zagueiros. A gente conversando e reunião com o Marcelo, o Arzul, o Serginho, as pessoas que trabalham comigo, pelas características dos jogadores, que vão pro jogo assim e vê a resposta no jogo, sabe? Então, deu certo, pô, legal. E se não dá certo? E ia ter que voltar pra linha de quatro? Será que os jogadores não iam perder a confiança? A gente vive de riscos, né? Então, a gente foi pros três zagueiros. De 17 jogos que jogamos com três zagueiros, em 10 não tomou gol, que era um problema muito sério, porque o Santos tava tomando muito gol. Conseguimos equilibrar e as melhores partidas que nós fizemos, assim, os jogadores mais soltos, foram as últimas quando a gente chegou com 46 pontos. Que aí já tava um pouco mais... Que pegamos o Inter e o Porto Alegre. Fizemos um jogo que merecemos ganhar. Pegamos o Flamengo. Apesar que eu tenho que falar também que o Flamengo ali já não tinha mais ambições por título, não tinha mais condições de título, né? Mas assim, era o Flamengo, jogou o Gabigol, jogou todo mundo e foi o Guiabá o último jogo em casa. Eles estavam... Pô, depois de 11 meses... Mas ao mesmo tempo é engraçado porque quando você coloca três zagueiros e o time começa a fluir, aí vem aquela coisa, ah, mas o DNA Santista e tal. Isso te atrapalhou também? Não, não atrapalhou no momento porque eles estavam esperando que desse certo qualquer coisa. Era pra cair. A questão de três zagueiros ali, olha só que interessante. Meus alas na maioria dos jogos era Marcos Guilherme, um atacante, e Lucas Braga, outro atacante. Meus volantes, algumas vezes eu joguei com o Felipe Jonathan, que é um cara técnico demais, Camacho, Zanocelo, Sanches, todos os caras segundo volante, os caras que chegam pra fazer gol, pra marcar, e muitas vezes com Marinho, Ângelo e Marcos Leonardo, com Léo Batistão, com um meio atacante e dois atacantes, ou três atacantes, né? Essa foi a formação que a gente usou, eles entenderam, se sentiram bem com isso, que também é importante. Os resultados começaram a vir, que isso é fundamental pra sequência da ideia. No momento lá, assim, e começamos, ganhamos no Grêmio, ganhamos no Fluminense, ganhamos no Atlético Paranaense em Curitiba, né? Teve um momento ali do campeonato que de 18 pontos disputados fizeram os 13. Eram o mesmo número do campeão Atlético Mineiro, né? Que foi aí que a gente, e aí pensou até em Libertadores, não foi? É. Muito louco isso, né? Que isso também é engraçado, né? Aí eu fui, eu vou pra uma entrevista, né? Se meu jeito sincero, e muitas vezes brincalhão, quem me conhece eu brinco e não dou risada, as pessoas que não me conhecem, sabe que ele tá falando sério, sabe que ele tá brincando, né? Eu falei, pô, se tem mais três rodadas, vocês acham que tem que ser campeão brasileiro, gente, calma. Até ontem era pra não cair, agora vocês estão falando em Libertadores, calma, né? Falei de uma forma certa, até de alívio, né? Pô, tão pensando em Libertadores, né, pô? Antes eu tava desesperado, nós vamos de rebaixamento. Mas é isso, chegamos a pensar, chegamos na última rodada com isso, a gente empatou, mas mesmo que tivesse ganho pelos resultados, não ia dar. Mas aí, de repente, tava tudo bonito, tal, tudo legal, o que que foi que no Paulista aconteceu? Porque foi uma surpresa, ah, Fábio Carilli não é mais, depois daquele jogo lá no Mirassol, ah, Fábio Carilli não é mais o técnico do Santos. E aí, quando a gente vai buscar informações, quando a gente vai apurar ali, aqui e tal, ah, mas, poxa, salvou o time, foi bom, tal, mas não tem o DNA. Pô, mas o time não tava conseguindo performar como, de repente, até na pressão tava conseguindo o resultado. Como é que você viu isso, e muito mais, né, num time que não teve reforço, só teve o Ricardo Goulart que não tava ainda 100% fisicamente? Quando o Santos, matematicamente, já não caía mais, que foi no finalzinho de novembro, o presidente já, pô, a gente quer que você continue e tudo, foi pô, legal, vamos continuar o trabalho. Começaram a ser discutido o que era necessário pra potencializar aquele time. O presidente era muito claro em dizer que não pensava em título em 2022, e sim não fazer feio, pra 23 vir muito forte, esse era o pensamento dele. Então, todos os jogadores que foram indicados por mim, foi dentro da realidade do Santos. Não pedi Uck, não pedi Renato Augusto, enfim, não pedi jogadores com salários altos, dentro da realidade do Santos podia pagar. E dezembro, assim, não tive férias. Telefone, olhando, e o Santos me mandava jogadores pra observar, e já dava resposta, enfim. No fim, em janeiro, teve a possibilidade do Ricardo chegar, depois, se não me engano, sete meses parado, então, quer dizer, ia ter que passar por isso. Em cima disso, eu sei que não foi um problema só do Santos, só que pra mim, eu acreditava muito que a pré-temporada ia me dar, apesar de 18 dias, ia me dar, mas tive 17 jogadores com Covid durante a pré-temporada. Surto, né? 17. Então, perdi a quatro hoje, três, assim, não consegui ter todo mundo pra treinar. O cara não volta 100% às vezes, né? Os dois primeiros jogos, eu não dirigi, porque eu tava com Covid, né? Meu primeiro jogo foi contra o Corinthians. Antes desse jogo contra o Corinthians, eu comecei a perceber o porquê que não tinha acontecido as coisas. Era falado de um jeito pra outro, pra mim pro outro e tal. Isso me chateou muito. Confesso, quase peço pra sair antes do jogo do Corinthians. Eu falei, vou esperar o clássico passar, aí vou pro clássico e ganho. Falei, pô, calma, né? Principalmente conversando com as pessoas que foram comigo, com o pessoal do clube também, calma, que as coisas vão melhorar. E não melhorou. Aí passou, eu fui pra um outro jogo que foi o Guarani em Campinas, empatamos. Se eu não me engano, São Bernardo em casa, empatamos. Ituano em casa, ganhamos. E fui pro Mirassol lá, perdemos, de 3 a 2. Aí na volta, sabe quando você não tá se sentindo bem? Aquilo não tá te fazendo bem? Foi uma volta de ônibus. De ônibus, a gente foi e voltou de ônibus. Não tava me fazendo bem. Chegou no outro dia, chegamos acho que 5 horas da manhã em Santos, por aí. Liguei pro presidente umas 9. Gente, não dá. Não tô conseguindo trabalhar. Não tá me fazendo bem. Isso não é bom pro Santos. E nem pra mim, principalmente pro Santos, e pra mim também não tá sendo bom. Não, mas calma cara, ele tal, tal, tal. Ele tem um grupo. Fez uma videoconferência, explicou. Aí quando ele ligou uma hora, assim, a gente conversou, a gente entendeu você também. Então a gente encerra por aqui o trabalho. Mas o presidente, assim, ó. Ainda bem que entrou um cara com esse perfil, com esse pensamento. Se não o Santos, assim, ia pro mesmo lado do Cruzeiro. Você sabe que eu fico imaginando, não é, Fabio? Você tão imbuido ali no trabalho, tão fechado e tal. Aquela coisa de, ah, ouvi uma coisa e de repente quando eu ficava sabendo era diferente. Isso aí deve tirar um pouco da confiança também, né? Com certeza. E assim, o que mais pegou foi a questão mesmo da chegada de jogadores que a gente tinha discutido tanto. Tanto que foi numa sexta-feira que eu saí, antes do Clássico contra o São Paulo. E depois disso chegaram 6, 7 jogadores que a gente tinha discutido. O problema não foi maior pra mim. O problema maior foi o planejamento do próprio Santos. Que hoje, se tivesse chegado esses jogadores que a gente tinha discutido lá em janeiro, hoje o time estaria melhor do que tá. Tá fazendo uma campanha legal. Começou bem, né? O brasileiro, o sul-americano aí que eu acho que tá precisando fazer os resultados em casa, se eu não me engano. Ia tá melhor. Principalmente estrangeiros chegando no país pela primeira vez. É diferente, é calendário. Se joga muito menos nesses lugares. Esse processo, ele vai em tempo. E o paulista já é uma preparação maravilhosa. Tem estaduais que não são tão fortes. Mas o paulista, você vai jogar aí no Horizonte, você vai jogar em Ribeirão. Uma preparação pra sequência que a gente vê na Libertadores brasileiro importantíssima. Então atrasou o planejamento de todo mundo. Um lugar que fiz amigos demais. Tive a oportunidade de conhecer ídolos que o meu pai falava tanto, né? Depois que a gente escapou do rebaixamento ali, a gente organizou um churrasco que foi Edu, foi Lima, foi Pepe, Gilberto Costa, Abel, que eu não vi jogar, mas eu ouvia tanto meu pai falar, Manoel Maria. Sabe que eu... Olha onde que eu tô. Olha o que o futebol me proporciona, né? Até tem no Instagram profissional ali mostrando uma foto com esses caras assim. Que aquele dia ali pra mim, eu sentei em meio dia, a gente treinou de manhã e fiquei até oito e meia da noite. Até o último ir embora, que foi o Serginho e o Gilberto Costa ali, escutando histórias, que coisa... Não tem, isso não tem preço, sabe? O que o Santos me proporcionou. Então lugares que eu tenho amigos, falo com o Marcelo Fernandes quase todos os dias, com o Arzu, falo também. Serginho, de vez em quando eu ligo pra ele. Serginho não é muito de telefone, aquele jeitão dele, mas de vez em quando eu consigo falar com ele também, né? Um lugar assim que eu fiz amigos, que me fez crescer assim como pessoa e como profissional também muito grande. Pelo ambiente que a gente enfrentou, pela situação de rebaixamento aí, não tinha passado por isso ainda. Eu sou curioso como essa coisa do planejamento, dessa coisa de calendário, vai amassando os trabalhos, né? O Fabio Augusto é um que também vira e mexe também na rede social. É uma cornetaiada ali e olha que ele chegou, recebeu uns reforços ali gringos e tal e tá jogando, né? Eu tenho o costume, né? No Santos eu não consegui fazer isso porque o vestiário era muito longe, mas no Corinthians e agora no Atlético Paranaense, os poucos jogos que eu fiz em casa, eu tenho o costume de levar uma camisa, né? Do clube que eu trabalho, pro técnico. No Corinthians ali eu comecei a fazer isso no segundo semestre de 17. A gente tentar, a gente é uma classe assim ainda que precisa estar mais unida. Tem melhorado, tem melhorado, mas ainda precisa mais. E nesses contatos aí eu falei com o técnico do Flamengo, o Santos foi treinar lá no CT do Atlético pra pegar o Curitiba na Copa do Brasil, tive contato ali com você também. Caramba, que loucura que é isso? É loucura, né? Mas tem que se adaptar e quando se tem esse problema de calendário, aí que seu planejamento tem que funcionar mais ainda. Tem um elenco recheado, não sei agora, eu até li hoje de manhã, o técnico do Liverpool ganhou com o time reserva, ele falou como é bom ter Ferrari no banco, alguma coisa assim, né? Então aí você precisa de elenco. Ou você precisa acreditar numa competição, né? Não dá pra brigar por todas, enfim, cada clube é uma ideia, você tem que deixar muito claro, tem que estar muito alinhado com os diretores e com os jogadores pra que as coisas aconteçam dentro de campo. Hoje quem que é o treinador do Brasil que você olha o jogo e fala assim, esse cara aqui é top? Falando não só de técnico, mas falando daquilo que o clube tá proporcionando pra ele. Então você pega o Palmeiras hoje, tá ganhando, não precisa vender, consegue se reforçar bem, tem uma ideia definida de jogo, e eu gosto de observar isso, aconteceu comigo como técnico, aconteceu com o Tite, com o Mano, só no olhar na beira do campo o cara já sabe o que vai ter que fazer. O cara erra, por exemplo, o cara já faz amor, você não precisa nem falar, ele já sabe o que errou de tão programado e treinado que tá, né? Então hoje é o Palmeiras, o Atlético Mineiro acho que seria esse time também, mas o Cuca resolveu sair naquele momento. O Corinthians tá ainda se formando, jogadores que chegaram recente, o Flamengo também teve a mudança de técnico esses últimos anos, mas o Flamengo é isso, né? Tem ideia, tem planejamento, busca contratações pontuais, vende aquilo que precisa ser vendido, né? Então hoje o Palmeiras e como o Abel, acho que tem que ser um exemplo do que foi o Flamengo ali em 19 e 20, que tá passando agora por uma modificação, mas no momento é o Abel e o Palmeiras. Você acha que o Vitor Pereira é o cara certo hoje pro Corinthians? Você tá vendo assim uma evolução de trabalho? Também entra nisso, né? Do tempo. Ele chegou pro lugar do Silvinho, o Fernando dirigiu alguns jogos, o Fernando Lázaro chegou pro lugar do Silvinho e já com jogo, já com viagem. Já com decisão, ele chegou fazendo clássico. Tem feito algumas coisas que só você, estando dentro do clube pra entender o porquê. Ah, Fábio, é certo, é errado? Não sei. Que é tipo colocando o pitom pelo lado direito, um cara totalmente canhoto, que trabalhou comigo, um menino de muita qualidade técnica, né? Então, ele tá ali, com certeza reunindo e treinando e o pouco que pode treinar e mais na intuição pra que as coisas aconteçam. E tá indo, né? Tá na parte de cima do Campeonato Brasileiro, liderando hoje. Liderando. Liderando hoje, é ter resultado final de semana. Enfim, liderando hoje, praticamente classificado na Libertadores, com resultado classificou? Já? Praticamente. Mas joga em casa agora pra definir. Tá no caminho. O que vai dar suporte pra ele? É isso, os resultados. Pra ir colocando mais as ideias dele. O cara é vitorioso demais, aonde trabalhou. O bom do Corinthians hoje, que tem um grupo. Você consegue hoje deixar um Renato Augusto no banco, né? De vez em quando um Guedes no banco, um Willian ficou no banco, um Gil no banco. Pô! Né? Então, quer dizer... Mas isso é gestão, né? É gestão de trabalho. É o jogador olhar pro treinador e falar assim, ó. Esse cara que ele tá fazendo, a gente confia. É isso, né? Porque senão o jogador começa a ficar incomodado. E aí começa a criar aquele ruído, né? A questão da gestão, o que vai te dar tranquilidade pra isso, pro técnico fazer isso, é a qualificação do grupo. Sim. Né? Pô, eu tô fazendo isso e deixar muito claro o que tá fazendo, isso é importante pro jogador entender. Mas assim, quando você consegue... Hoje você tem o Raul, que é um bom zagueiro. Você tem o João, que é bom zagueiro. Você tem o Bambu, que é bom zagueiro. Já acompanha ele há muito tempo. Você tem o Gil. Se a gente quer intensidade, a gente precisa rodar o grupo. Porque você não consegue jogar todos os jogos com a mesma intensidade, com a mesma pegada, assim, numa forma mais boleirona de dizer assim, pegada. Senão, não dá. Não tem como. Eu lembro que em 2017 a gente perdeu pro Racing, a Sul-Americana. E a gente foi pra lá pra classificar. Mas hoje, pensando bem o quanto foi fundamental ter saído da Sul-Americana e ter ficado naquela fase final. Porque eu não tinha um grupo tão recheado. Pouco se fala sobre isso, mas tinha 14 jogadores da base em 2017. E a gente foi pra lá, empatamos 1x1 em casa, empatamos 0x0 lá, com um gol fora, que o classificou o Racing. E o quanto foi fundamental pro título do Brasileiro. Eu não sei se fica nas duas competições como a gente ia chegar lá na frente. E o Abel Ferreira fala isso do Copa do Brasil quando perdeu pro CRB. Que aí foi importante pra Libertadores. Só que, como é que faz pro torcedor entender isso? Isso é aquela loucura, né? Sabe o que acontece? Eu ainda quero trabalhar num lugar que essas questões fiquem alinhadas com a diretoria. E não só o técnico passar essa mensagem pro torcedor. Isso tem que vir da direção. Só que muitas vezes, internamente existe, fica você. Então fica na mão. É, né? Agora, se vem eu. Vai um presidente, um vice-presidente, um diretor. Daqui a pouquinho um jogador, que tem um nome já dentro do clube, vai e fala. Deixar isso muito claro, né? Pro torcedor tá recebendo ali. Talvez o comentário tá, mas tá saindo. Agora, só sai do jogador. Só sai do técnico. Ou muitas vezes é o técnico que não quer se expor, só fala o presidente. Tá tudo alinhado, mas na hora de pôr a cara não é todos que colocam. Não dá. Se você falar de Europa, que são 50, 55 jogos, aí você consegue. E olha que o Liverpool, que faz um tanto de jogo desse, final de semana joga com muitas reservas, né? E os caras reclamam lá também do calendário. Imagina aqui no Brasil. Os caras reclamam lá do calendário. É, não é fácil. A gente tem que se adaptar, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que entender, tem que tá muito alinhado com o fisiologista, com preparação física, com fisioterapia, com o médico, né? Pra que coloque os melhores, que muitas vezes é melhor você tirar um jogador no jogo do que correr o risco de perder por um mês. Hoje esses clubes dão condição de você fazer todos os levantamentos sobre o atleta, né? De falar e, opa, espera aí, melhor eu perder em um jogo do que perder por muitas vezes 5, 6 jogos ali na frente. E o jogador não entende isso, né? Então é um desafio diário, mas é o futebol, né? A gente não consegue ficar longe disso. Aliás, você vai contar, o futebol brasileiro ainda te seduz ou você pensa muito mais hoje fora? Ah, não, seduz, né? É meu país, tive a oportunidade como atleta de participar de 5 brasileirão. Eu, quantos? Como atleta? É, você tá de brincadeira, né? Como treinador você ganhou. Sim. Com o atleta você jogou 5. Não, é Paranaclube, Curitiba, Paranaclube foram 2, Curitiba, enfim, Corinthians 95, mas eu cheguei depois que ganhei o Copa do Brasil. Como atleta, não, não ganhei. É o país que me deu a oportunidade. As coisas foram acontecendo na minha vida sem eu entender até hoje, né? Eu não sou formado em faculdade, trabalho em usinho até 19 anos. Então, é o país que me deu a oportunidade, é o Corinthians, que eu sou grato eternamente por ter ficado 10 anos ali dentro. 10 anos e 3 meses, pra falar a verdade, foi o tempo que eu trabalhei no Corinthians. Não tem como, assim, é pronto pra novos desafios, mesmo sabendo da loucura que é o nosso campeonato, que é o nosso país. mesmo dos 21 dias lá, o telefone tocou, tipo assim, pessoas se solidarizando com você, treinadores, muito, né? Quem que te ligou? Sério? Sério. Ah, pessoal, agora tá todo mundo curioso. Ah, eu vou falar de um, assim, que eu tenho certeza que esse foi o primeiro que ligou de muitos, né, que foi o Cuca. Cara, o que que é isso? Bom, enfim, uma pessoa que eu tenho respeito muito grande. Pode mais dar conversa. Pô, que loucura isso e tal, que absurdo. É, não dá pra entender. Quem que vai defender agora essa classe e tudo mais, né? Mas a gente tá no meio há muito tempo, isso não acontece de hoje. E agora os estrangeiros também, muito se fala do sucesso do Jesus, do Abel, enfim. E são merecedores de falar desse sucesso, sim. Mas se eu não me engano, já são 15 técnicos estrangeiros que passaram e que não conseguiram. Quem que defende nós nesse momento, né? Você fala de cursos, de sindicatos, isso aqui, mas tá todo mundo na mão do clube. O presidente decide, ele fala e acabou. Você não tem muito o que fazer. Mas é assim, a continuidade de um trabalho, ele é fundamental pro sucesso ali na frente. O sucesso que eu digo... O que que é o sucesso, né? É, o Santos pra mim foi um sucesso. Porque tava um desespero lá e... Em todos os lugares que você passou, você teve um objetivo. E esse objetivo pra você é um sucesso. Foram além das expectativas dos trabalhos. Não falo de atlético, porque no Atlético não teve trabalho, né? Mas foram todos além. Corinthians 17, ninguém imaginava. Depois a gente perde jogadores importantes, bate campeão paulista em 18, que não é fácil ser campeão paulista. Depois eu vou pro mundo árabe, sempre acima das expectativas. Volto pro Corinthians em 19, acima do que foi. Muito se fala ali, mas acima das expectativas, porque não conseguiu trazer os jogadores que imaginava. Santos também. Então o que que eu falo de título? Dentro de um campeonato, existem vários títulos. Falo do Jair Ventura, de 16, chegar no Botafogo com toda dificuldade numa Libertadores. O Zé Ricardo, em 17, pegar o Vasco na zona de rebaixamento e levar pra Libertadores. O Luxemburgo, que no outro ano pega também. O Dorival Júnior pega o São Paulo na zona de rebaixamento, em 17. Chegou ele, chegou o Hernani, volante. Títulos que você conquista dentro. Não é só quem levanta o troféu. Eu vejo lá no mundo árabe, que é um campeonato difícil, né? Sete, oito estrangeiros podem jogar um campeonato difícil. Na Europa, os caras que ficam em quarta e quinta têm festa. Aqui no Brasil, o segundo não vale nada. É o primeiro dos últimos. Você entendeu? Não vale nada. Então é... Mas é assim, nosso país, a gente tem que saber lidar. Tem que estar todos alinhados dentro do clube, dentro de um trabalho, pra que as coisas possam acontecer ali na frente. Fábio, eu separei aqui algumas perguntas da galera do Instagram. É o que eu pedi, né? Quando eu postei na tua foto lá, a pessoa começou a mandar um monte de perguntas. Aqui eu separei duas aqui, ó. Do Antônio Domingos 92, nos próximos anos, acha que ficará difícil para os técnicos brasileiros trabalhar aqui mesmo? Trabalhar no próprio país? Não, não acho. Infelizmente, o nosso país também é modismo. Quando aconteceu comigo em 17 as coisas, era o momento dos interinos. Apareceu Maurício Barbieri no Flamengo, Odair no Inter, Thiago no Atlético Mineiro, enfim. Deram oportunidade para os da casa. Daqui um pouquinho veio a época dos mais experientes, que foi do Abel, que foi do Luxemburgo, Paulo Outuori, Felipão. Agora está o momento dos estrangeiros, a gente tem que saber respeitar. Então acredito que ali na frente vão olhar também para a qualidade dos técnicos brasileiros, e essas portas vão estar abertas. Ó, o Custódio Dias aqui, ó. A gente está colocando arroba, dando moral pra vocês aí, inclusive. Quais são os próximos trabalhos? Já tem coisa definida? Tem algumas sondagens, já. Fora ou dentro? Fora e dentro. O que eu estou achando legal aqui de dentro é que começaram algumas conversas, não para que tenha que ser agora. Pô, o Carilli está no Santos, mas o clube já está falando com outro técnico. Não é trairagem. Porque muitas vezes eu digo que não é porque o Santos está mal que já tem que estar falando com outro técnico. Mesmo bem, eu acho que é um cargo de tanta responsabilidade que não pode sair um técnico hoje e você colocar um amanhã sem ter umas conversas com a pessoa, sabendo as ideias, a ideia de entender o clube. Então eu acho que você fazer um banco de dados de técnico, igual você faz de atleta, é fundamental. Então hoje, a maioria das contratações são feitas para dar uma resposta para a imprensa e para a torcida, e não para aquilo que é o ideal do clube. E aí você está mais perto do quê? De dar errado. De sucesso. Então esse banco de dados de atleta tem que ser feito com técnico também, para quando contratar, é isso que a gente quer, é isso que a gente pensa, é isso que a gente vai acreditar. Então o Marisa caiu hoje, eu coloco no amanhã, muitas vezes ninguém sabe o porquê. Porque muitas vezes você é contratado, você não sabe nem o porquê você está sendo contratado. Você vai. Gosta pouco, né? Vai, né? Vai. Vai acreditando sempre em fazer sucesso. Mas você tem preferência ou não hoje? Não? Não, não tem. Não tenho preferência. Deixa a vida me levar. É, eu assim, quando eu assumi o Santos, foi muito rápido também, muitos amigos no meio do futebol, você é louco, não sei o quê. O que o futebol me proporciona até agora, não me dá o direito de correr de nada. Nem nos melhores sonhos, eu podia imaginar, eu podia sonhar, o que aconteceu comigo até agora. Ser campeão paulista, ser campeão brasileiro, já dirigir Santos, Atlético Pararaense, Corinthians, 10 anos, nem nos melhores sonhos, então não me dá o direito de correr de nada. Estão prontos a ouvir, prontos a entender, e a nossa vida é assim, pronto para novos desafios. Carilli, eu quero te agradecer, porque você é o primeiro entrevistado aqui no canal. Então, obrigado. Fico muito feliz aqui de ter, de você ter, aberto esse espaço aqui, para a gente trocar ideia, de você poder falar pela primeira vez, sobre a sua saída do Atlético, aprofundar um pouco mais, a questão do Santos, então, fico também muito feliz, de ser recebido por você, nesse primeiro contato, e te agradeço demais. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. E você, se você não se inscreveu ainda, está esperando o que, para afundar o dedo, apertar o botão de inscreva, se ativar o sininho, notificação, compartilhar os vídeos, porque aqui, tem sempre entrevista boa, e tem informação aqui no canal. Valeu. E aí E aí